O Paulo Branco, médico-proctologista, me pergunta três dicas de frutas para evacuar. Eu falaria a mamão, a ameixa e a laranja, né? Tem fibras, essas fibras estimulam o peristaltismo intestinal com propulsão suficiente, com força para esvaziamento. Além do que, por osmose, trazem água para o polo fecal, hidratam o polo fecal, eu falei, força nenhuma evacuar fezes macias, tá bom? Então, entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, dá um like se gostou, ensine a atualização para receber novos vídeos, 70, 60 por semana, nós gravamos. Lá no Instagram, muitos vídeos, arroba doutor Paulo Branco, e no site, muitas fotos, doutorpaulobranco.com.br. Um abraço. E aí E aí E aí Obrigado.